Instalação do purificador Max Ice O primeiro passo para a instalação do purificador é identificar a posição correta de encaixe do suporte. Após marcar e furar a parede, parafuse o suporte do equipamento. Encaixe o equipamento na posição identificada anteriormente. Conecte a mangueira de entrada de água na torneira. As torneiras podem ser de banda ou de parede, ou até mesmo um ponto fixo de água na parede. Todas as conexões de água devem ser feitas com fita veda rosca. Caso vá instalar mais de um aparelho, use a conexão em Y para multiplicar o ponto. Caso necessário, utilize uma emenda de mangueira ou registro de água. Até mesmo uma válvula de pressão, caso a pressão de água do local esteja acima do desejado. Você pode ajustar a pressão de saída da água do purificador com a ajuda da válvula de pressão e de uma chave de fenda. Gire o termostato para a posição 4. Ligue o aparelho na tomada de energia, sempre verificando a voltagem correta. Abra o registro de água natural e dispense cerca de 2 litros de água até que a mesma se torne cristalina. Fique atento sobre como retirar a bandeira do aparelho sem danificar os pinos de encaixe. Este é o modo correto. Abra o registro de água gelada e repita a operação de dispensa até que a mesma esteja cristalina. A CIDADE NO BRASIL